E fala galera, beleza? Estamos mais em um vídeo. O vídeo de hoje, estamos aqui no Jogo do Urso, continuando nossa série de recomeçando o Jogo do Urso na nova atualização. Hoje uma inscrita pediu pra mim pegar todas as moedas da fase. E hoje nós vamos fazer isso. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora lá. Aqui ó, o nome da minha inscrita é Jeanne Marciel. E eu estou aqui com um detector de moedas. Se você ir ali no Capitalos, você consegue. Vamos começar pela aldeia das tartarugas. Temos que pegar todas as moedas. Vocês já estão vendo a setinha. Então, pega, pega. Oê! Peraí, tem aqui atrás. Cadê? Vou ver. Ó, vamos pegar o que a gente está vendo. Depois nós vamos pela setinha. Uma ali. Aqui. Galera, pra você conseguir as três estrelas, vocês têm que cumprir todas as missões. Que é pegar todos os tempos dourados. E pegar todas as moedas da fase. Então, vamos lá. Peraí, ó. Tá apontando pra cá. Mais uma. Aqui, ó. Agora vai. Tô indo. Mais uma. Eu não me lembro se tem aqui dentro. Vamos ver. Aqui, ó. Tem sim. Só uma. Ali, ó. Tá ali em cima. Tem ali em cima. Então, vamos logo. Cadê? Aqui, ó. Chegamos. Agora vamos subir. Não. Tem uma aqui. Aqui, ó. Mais uma. Por que não dá pra enxergar direito? Porque a gente já pegou tudo. Quase tudo, né? Então, ó. Mais uma. Agora vamos... Ah! Tomei dano. O oxigênio, né? Claro. Então, vamos lá. Galera, vocês têm que ficar de olho também no oxigênio. Então, vamos subir. Ah, não. Peraí. Vamos por aqui. Agora sim. Agora... Aqui, ó. Aqui tem pouca moeda. Não é tanto, mas dá pra... Dá pra... Dá até pra... Muita... Dá... É... Até que é muita moeda. Então, vamos por aqui. Agora por aqui. Peguei. Agora vamos lá. Vamos... Pra você conseguir as três estrelas. Então, vamos lá. Aqui. Subindo. Subi. Então, agora vamos pegar mais moeda. Aqui, ó. Ó. Está mostrando aqui dentro da casa. É. É. Tem uma aqui. Pronto. Por isso que é bom o detector de moedas. Hum. Tá mostrando aqui. É... Cadê? Ah. Tem... Aqui. É. Então, agora vamos para a próxima. Vamos ver. Cadê aonde? Tá mostrando. Nessa casa. Então, vamos lá. Cheguei aqui. Agora... Se eu não tivesse o detector, eu nunca ia me lembrar dessas moedas. Então, agora vamos subir aqui, né? Uma moedinha. Agora vai. Subindo. Agora sobe aqui. Tem uma ali em cima. Mas vamos pegar logo a daqui. Não está apontando nessa casa. Mas vamos primeiro pegar essas duas aqui. Pronto. Agora vamos na casa. Espera aí. Subindo. Agora está apontando nessa casa ali. Depois nós pegamos. Então, vamos lá. Pegou a moedinha. Agora a próxima. Subiu. É. Então, vamos continuar ali, ó. Ali mais uma moedinha. Então, sobe. Peguei. Mais uma. Mais outra. Outra. Agora estamos com 49 moedas. Galera, aqui tem 150 moedas. Então, agora vamos lá. Aqui tem 150 moedas nessa fase. E eu só tenho um tempo dourado. Então, vamos lá. Subir, né? Agora vamos nessa casinha aqui. Uma moedinha. Duas. Ah, e galera, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, hein? Porque vocês assistem o vídeo e se esquecem. Não, não pode. Isso é para nos ajudar no nosso canal. Então, vamos lá, ó. Agora vamos pegar as moedinhas. Ó, aqui tá ótimo. Sai. Aê. Agora mais duas aqui, né? Hum, agora... Ah, não. Chave, não. Então, vamos lá. Um coraçãozinho. Aqui, ó. Tinha uma moeda. Peraí. Aqui, ó. Tá apontando. Nós vamos pegar logo essas três de uma vez. Agora, vai. Pulou. Pulou aqui. Passando. É só... É fácil. Eu vou fazer todos os vídeos que for pegar moeda, eu vou usar o detector. Por quê? Para o vídeo não ficar muito grande e a gente ficar perdido, né? Vocês sabem. É, então agora vamos pegar três. Um, dois. Ah, e amanhã, galera, eu vou fazer o desafio dos inscritos. Deixe seu desafio aí. Quando acabar esse vídeo, né? Então, vamos logo. Subindo. Ah! Caí. Vamos lá. Subindo. Subindo. Mais uma vez. E... Pronto. Agora eu tô com oitenta e umas moedas. Então, agora eu tô aqui. Ah! Era uma enganação. Mas tinha uma moedinha. Meu Deus, a tartaruga virou um Blade Blade. Vocês tinham que ver. Ó. Então, pega mais uma. Mais um. Ali, ó. Tem uma ali na árvore. Na ponta. Peguei. Então, vamos agora para a próxima, né? Já tô chegando. Cheguei. Agora vamos ali na casa. Foi! Aê! Aonde até a gente vai. Vai. Ah! Foi! E pronto. Peguei uma moeda. Mais uma. Ah! Ah! Tem um caminho aqui. Aqui dentro tá mostrando que não tem. Então, pega aqui. Pega mais aqui. Mais moedinhas. É. Então, agora pulou aqui na pedra. Mais uma. Galera, isso não é um trabalho muito bom, não. Que não tem diversão nenhuma. É só pegar moedas. Mas nós queremos as três estrelas, claro, né? Ó, já tá com 103. Então, tá mostrando aqui dentro. Ah! Ah! Ainda bem que eu entrei. Então, quando eu sair, vai tá. Ah! Bugou aí? Bugou? Ah! Não consegue, né? Peraí. Toma aqui, ó. Agora você. Ah! Caiu nos espinhos. Não vai parar de irar, não? É, parou. Agora vai. Peguei todas. Agora vai aqui no lado. Aqui no outro. Aqui mais um. E pronto. E não se esqueça, galera. Deixar o seu like. Se inscrever no canal. Eu não canso de falar. Eu tenho que dar o aviso, né? Pra ninguém nunca se esquecer. Então, toma. Um tapinha. Ótimo. A forma de incentivar os seus canais que você gosta e assiste é deixando um like. Não precisa pagar. É de graça. É só um like. E pronto. Já tá ajudando. Então, ó. Peraí. Vou parar aqui por enquanto. Só pra mim ver quantas moedas tem ali na parte. Peraí. Sai daqui. A verinha. Ó. Tem três. Mais uma aqui. Agora aqui. Agora pega. Eu não vou pegar esse bloco. Hum. Deixa eu ver onde mais. Aqui. Hum. Agora aqui. Toma. Sai daqui, coelho. Sai. Aê. Ih. Ah. Felizmente, né? É a vida. Então, sai daqui. Abelha. Galera. Aqui. Agora só falta seis moedas. Peraí que eu vou acelerar o vídeo. E conseguimos cento e cinquenta moedas. Vamos ver aqui. Completo. Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Vamos ver aqui.